Oi pessoal, então no vídeo de hoje eu vou falar de perfumes incensados Esse vídeo foi a observadora que pediu pra eu fazer esse vídeo E foi relativamente fácil porque eu tenho muito perfume incensado já na minha coleção Então assim, eu pensei, ah, vou fazer logo, né? Porque afinal de contas eu já tenho esses perfumes, não preciso nem ficar procurando muito Só que aí eu fui separando os que eu tinha, mais as amostras que eu tinha E deu muita coisa, deu muita coisa, eu não sei como é que vai ficar esse vídeo Não sei se eu vou conseguir falar de tudo aqui, tudo que eu separei Porque como é o tipo de fragrância que eu gosto, né? São fragrâncias cremosas, resinosas, assim, com uma pegada, eu diria, pegada mais oriental Um perfume mais encorpado Não vou falar que é obrigatoriamente perfume invernal Porque eu separei em alguns que são até frescos, até versáteis E em outros que são, assim, pro verão Perfume estilo verão Então também não obrigatoriamente é perfume invernal Apesar que, no geral, esse tipo de perfume é um pouco mais, né? Pesado, mais encorpado Mas tem uns aqui que eu encontrei que não é assim também, não Apesar do tipo da fragrância Aí eu separei muito perfume Tá tudo aqui espalhado na minha frente E eu não sei nem por onde começar Então, perfumes incensados Aí eu não sei se eu começo falando por tipo de perfume Ou se eu pego assim aleatoriamente Ou se separo por casas, né? Então, não sei como que eu vou reorganizar esse vídeo Vamos lá Espero que caiba tudo num vídeo só Porque eu não tenho que fazer a segunda parte Porque senão vai ficar, né? Então, perfumes incensados Em geral, são perfumes que tem notas de Benjoan Notas de Mirra Notas de incenso Tipo a fumacinha lá do incenso, né? Porque não necessariamente o perfume incensado Vai ter um cheiro de fumaça, esfumaçado Em geral, é isso É esse cheiro dessas resinas, assim Que sai das árvores, das plantas, né? Que em geral tem um cheiro adocicado Um cheiro cremoso Alguns tem um cheiro um pouco mentolado também Vai depender de cada planta Então, principalmente é isso São perfumes com Benjoan Perfumes com Mirra Perfumes com bálsamo de Toulon Toulon? Toulon? Não sei Perfumes balsâmicos no geral Balsâmicos, é assim, tudo que vocês conseguirem imaginar Então, eu vou começar falando Primeiro do Val d'Ambro de Yves Rocher Que é um perfume realmente bem cessado Pegado invernal Perfume cremoso também E ele tem como notas principais Ele tem opopanox Que é uma resina De uma planta Ele tem também Mirra E ele tem fumaça de incenso Assim, sensada Então, ele tem essa parte cremosa Um toquinho de fumaça Mas a parte esfumaçada dele Não tá tão forte Tão gritante Assim como De outros perfumes Então Eu não acho ele pesado Assim, apesar que ele tem Uma pegada invernal E tudo Depois que você passa Ele e tal Na pele Eu acho que ele fica Tranquilo, comportado Não é um perfume Que vai te dar dor de cabeça Te sufocar Não é pra tanto também Então, apesar que É um perfume invernal Eu acho até Assim, fácil de usar Não pesa tanto não É o Val d'Ambro De Yves Rocher Outro perfume Também sensado É o Acorde Chique Também da casa Yves Rocher Esse, ao contrário do outro Ele é bem mais versátil Ele praticamente Só tem notas incensadas Ele tem Elemi, Bejoin E Olibano Também junto com A flor de íris E também com certo Frescor De pimenta branca Ou pimenta branca Não, pimenta rosa Então o perfume A prova é que Não é porque o perfume É bem incensado Com várias notas Assim, abaradas Resinosas Que ele é necessariamente Um perfume muito pesado Esse daqui É a prova Que ele é super versátil E uma fragrância Bem diferenciada Realmente O Ambra Não, Acorde Chique De Yves Rocher Outro também Bem incensado Esse aqui O Sol Elixir Também da marca Yves Rocher É o último Prometo Da Yves Rocher Por hoje Esse também Ele tem um Ele tem muita baunilha Ele já é mais doce Ele tem jasmin Ele tem baunilha Ele tem fava tonka E também tem uma nota Incensada Deixou uma seda Que dá todo o diferencial No perfume Esse também Eu acho Super versátil Super fácil de usar Cremoso Adocicado Mas tudo na medida certa Outro Que é super incensado Também É o Alien Absoluissons Esse daqui Esse Alien Também Ele Além de Ele lembra o Alien Também O cheiro do Alien Normal Ele tem bastante jasmin Mas ele tem Muita mirra Também Muita incenso Ele tem Muita baunilha Também Apesar Baunilha Não é a nota Mas ele tem Muita baunilha Perfuma adocicado Também confortável Esse eu já acho Realmente Que ele é mais Invernal Mesmo Dependendo Da quantidade Que você vai usar Talvez ele fique Um pouco pesado Mas sei lá Acho que ainda dá Eu ainda colocaria Na categoria Quase versátil O Alien Essence Absolute Nem sei o nome dele direito Essence Absolute Isso mesmo Outro perfume Também Incensado Com notas Bem calientes Esse de canela Tem um monte de coisa Assim Então realmente Esse daqui Eu acho que ele é mais Invernal Ele pede um friozinho Cazaquinho Esse aqui pede É o Ambre de Cabochá Ambre de Cabochá Já tem essa miniatura Da marca Gray Também um perfume Também super antigo Esse perfume Ninguém fala dele Mas também É uma delícia Esse perfume Para quem ama Esse tipo de perfume Com uma pegada Mais vintage Já Em vista Dos primeiros Que eu falei De todos Que eu falei Até agora O único Que é um pouco Vintage É esse aqui O Ambre O Vale d'Ambre De Rocheme Mas todos os outros Assim que eu falei Tranquilo Ainda são perfumes Mais modernos Por isso que eu acho Que são até Mais versáteis Mas esse aqui não Ele já tem Uma pegada vintage Tem notas ambaradas Tem notas incensadas Também E com bastante Especiarias Então realmente Você tem que Ir com calma Com esse perfume Mas ele é muito bom Mesmo eu Que não sou a louca Das especiarias Assim Tenho medo de algumas Eu consigo usar ele Na boa Apesar que eu não usei ainda Mas quando eu testo Ele assim Eu vejo que Não tem nada ali Que desande Sabe Tá tudo Equilibrado Então eu acho Muito tranquilo Esse perfume também Mas pra mim Ele é mais invernal Então é o Ombre de Cabochá De Grey Outro da marca Grey Também é o Cabotini Flor Esplendida Eu já falei dele Aqui num vídeo Também um perfume Bem cremoso Também com essas notas Ambaradas Abaunilhadas Também Perfume que eu sempre Acho que ele tem Um cheiro um pouco De biscoito Esse já é mais Ovial Ele é mais moderno Ele é mais fácil De usar Também mais fácil De agradar Moderno 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 Em vista dos outros Então Cabotini Grey Também Não vou falar muito dele Porque já tem resenha dele aqui Então se alguém quiser Outro pra mim Que pra mim é um dos reis Do perfume insensado É o Poison Da Dior Esse aqui Todo mundo já tá careca De conhecer Esse realmente Ele tem muitas notas Ele tem aquela pirâmide Lá dos anos 80 É um perfume Com muito especiarinho Um perfume Com tuberosa Um perfume Com notas ambaradas Ele tem também Aquela O Popanox Também Aquela pegada Esfumaçada Também do incenso Então Esse aqui Eu acho que eu vou fazer Uma resenha dele Porque ele é muito complicado Assim pra descrever Esse perfume Ele evolui na pele Aquela coisa Mas é uma delícia Eu adoro esse perfume Outro também Da Dior É o Poison Girl Também Super doce Também E também Com essa nota Balsâmica Ele tem bálsamo Do Peru Se eu não me engano Bálsamo do Peru Também uma pegada Incensada Porém Mais trabalhado Mais moderno Sem tanta né Sem tanta complicação Também Mais fácil de agradar Tranquilo Poison Girl Também É um perfume Com notas É Ambaradas Não Resinosas É também Um desses perfumes Com notas Ambaradas Resinosas Outro também Da Dior É o Bois Darjean Esse daqui Também Eu acho Apesar de ter Notas bem Sensadas Ele tem Mirra Também Ele entra Na categoria Perfume Versátil Ele tem Um fundo Amiscarado Ele tem Iris E a iris Dele também Tá super leve Tá super moderna Também Também Esse daqui Pro calor Pra Não importa Não importa se você Tá procurando Um perfume Incensado Diferenciado Porém Moderno Leve Fácil de usar Que você possa usar Em qualquer ocasião O Bois Darjean Da Dior É uma opção Outro perfume Também Esse aqui Eu acho Maravilhoso Divino É o Ambra Da marca Remini Sans Eu já falei Dele milhões De vezes Esse perfume Pra mim Ele tem cheiro De boneca Mas assim Ele é vintage Esse perfume É dos anos 70 Então realmente Ele tem aquela pegada Perfume vintage Tudo Bem confortável Mas Não é pra todo mundo Não é o perfume Versátil Que dá pra você usar Em qualquer ocasião Realmente Esse daqui Eu prefiro deixar Pra ocasiões Especiais O Ambra De remini Sansa É uma delícia Esse daqui Outro também Da pegada vintage É o Opium Invisão Ron Esse gente Esse Eu tô devendo uma resenha dele Porque eu sou muito empolgada Com esse perfume Ele tem o Popanox Ele tem Ele tem Mirra Ele tem Notas florais Ele tem Especiarias também Mas esse perfume É de uma Chiqueza Que eu não Não tenho como explicar O quanto que ele é bom Mas também Perfume invernal Perfume Né Vintage Pegada vintage Realmente Esse daqui Não é para os fracos O Opium E o São Mas ele é muito Muito bom Perfume de muita personalidade Outro que é meu Queridíssimo É o Abonita De Moliná Também Esse aqui Gente Gente Eu nem sei Como eu vou Terminar esse vídeo Porque Eu fico muito empolgada Porque esses perfumes Realmente Eu adoro Então a Abonita Ele tem uma nota Também sensada Que se chama Lentisco Ou Mastique Não sei direito Tem vários nomes Para esse negócio Realmente Esse perfume Ele é muito diferente Eu já fiz A resenha dele Assim Que eu comprei Ele Que eu descobri E é um perfume Que tem bastante evolução Na pele É um perfume Realmente Para ir com calma Mas ele é Muito bom Isso aqui na pele Também Para mim ele tem cheiro De um boneca Também Mas boneca Dos anos 80 Não boneca Da agora Não Essas daqui Da agora Eu nem sei Que cheiro que tem Mas esse daqui Também realmente É perfume Para gente grande Outro perfume Que tem a cara Do verão E que ninguém fala dele É o Gilson Delson Por incrível que pareça Essa embalagem branca Que engana bastante Você acha que é um perfume Sei lá Paz e amor Mas não É um perfume Realmente Bem ambarado Bem encorpado Com bastante baunilha E com essa nota De Benjuan Também Evidência Que gente É vicente Esse perfume Também na pele Ele fica um cheiro Muito bom Também acho que Ele tem cheiro De boneca Sabe Acho que eu vou fazer Um segundo vídeo Perfumes com cheiro De boneca Vintage Atenção Não é de boneca Atual Então o Gil Sanders Também Perfume maravilhoso Com uma fixação Excelente E super barato Aí eu queria falar De um que é Incensado Porém muito moderno Muito diferente Sem nenhuma pegada Vintage Nada E também super versátil Realmente original Com fundo almiscarado É o La Religiosa De Saint-Gelotans Esse Ele tem Ele tem Um toque doce Frutal Misturado com um pouco De incenso Mas assim Essas notas estão Muito bem equilibradas Então meu perfume Versátil E assim Quem gosta Desse tipo de perfume Tem que Experimentar os perfumes Sérgio Lutans Porque realmente Ele tem uma gama Imensa Só de perfumes Nesse estilo Assim Incensados Bem ambarados Bem encorpados Bem orientais Tem muita Muita coisa Na linha Na marca Sérgio Lutans Bom Só vou falar Desse aqui Da Religiosa Porque Ele tem uma pegada Mais diferente Mais original Então eu queria Colocar aqui Pra não ficar só Perfume mais ou menos Com o mesmo cheiro Então é o La Religiosa De Sérgio Lutans Também Perfume aqui Incensado Base almiscarada Moderno Fácil de usar E versátil Outro perfume Que eu queria falar É o Reve Docian Docian Acho que é isso Da marca Orisant Legrand Que é uma estrinha Também uma marca Uma pegada Vintage Eu gostei desse daqui Ele é incensado Também Ele tem Ele tem Elemi Bejoão Popanox Notas esfumaçadas Também de incenso Mas o diferencial Desse aqui É que ele também Tem uma nota De pinheiro Sabe Pinheiro Aquela nota Meio metolada Meio fresca Assim Da árvore Do pinheiro Então Também acho que Dá um super diferencial Nesse perfume Também Mas é um perfume Mais puxado Pro unissex E tal Não é Apesar que Eu não acho ele Muito vintage Eu acho que ele tem Um diferencial Por causa dessa nota Um pouco fresca Um pouco mentolada Acho que tá Todo um diferencial No perfume Em vista das notas Bem Né Bem ambaradas Que ele tem Tem vários incensos Diferentes E tal E também é um perfume Mais complicado Também É um perfume Que merece Um vídeo Só pra ele Outro também Da mesma marca Queer De Legle Russa Também perfume Incensado Mas dessa vez Com uma pegada Verde Aquele Ele não tem exatamente Uma pegada verde Ele tem uma pegada Fresca Esse aqui é um pegada Mais terrosa Verde do estilo Vetiver Patchouli Junto Juntamente Com as notas Incensadas Esse aqui Também tem uma pegada Mais masculina Apesar que ele é vendido Como unissex Né Perfumaria de início Né Então eles não Não Né É Unissex Mas também Ele é muito gostoso Ele tem nota de lavanda Com tonka Com fava tonka Com rosa Então realmente É um perfume Bem interessante também É o Queer De Legle Russa Legle Russa Um nome Muito esquisito Eu não entendi Esquisito demais Outro perfume Dessa vez Da marca Chanel Coco Chanel Esse daqui Também Bem sensado Mas com uma pegada De especiarias Ele tem cravo Apesar De ele ser Um perfume Assim Com um estilo Bem quente Né Com essas notas De gravo Ele tem coentro Ele tem civete Civete Um negócio desse assim Eu juro que esse perfume Não é sufocante Tem um monte de gente Que usa esse perfume Ele não incomoda ninguém Ele Na pele Ele fica Super tranquilo Não Não dá dor de cabeça Nem nada Ele tem um estilo De perfume invernal Mas ele também Não é pesado Apesar de ter Ele é elegante Esse perfume Ele é um perfume Realmente elegante Apesar De ter essas notas Né Que né Que muita gente Tem medo Então é o Coco Chanel O Coco tradicional Dos anos Sei lá Que ano Que saiu isso Dos anos 80 Esse aqui Também Perfume sensado Mas também Acho super tranquilo Do ele Outro que eu vou falar Aí temos Chalimar Que é um perfume Que claramente Dá pra sentir Aquele cheiro De fumaça Nele Na hora que você Aplica Pelo menos Na versão Ou de parfum Mas no final Depois que ele evolui Que passa Todas as etapas Dele E tudo Ele acaba Que fica um perfume Bem abaunilhado Também um perfume Adocicado Abaunilhado Eu acho Fácil de usar Eu acho Versátil Desde que você Use corretamente Fixação excelente Tudo Preciso falar De Chalimar Não Chalimar Todo mundo Parece Chalimar Perfumaço E já tem Resenha dele também Tem o By the Fireplace Da Maison Margiela Esse daqui Já é bem Puxado Pro perfume Gourmante Com baunilha Mas ele é bem Moderno Não tem nada a ver Com outros perfumes Que eu falei aqui Mas também tem Esse toque Esfumaçado Que dá pra sentir Mas é leve Nada Nada demais Usei esse perfume Assim Tranquilo Passei várias Burrifadas Tranquilo A fixação dele É correta Porém ele não projeta Eu acho ele Super rente a pele Então Pra mim é um perfume Versátil E confortável Apesar do estilão dele Esse é um estilo Assim Que parece ser perfume Invernal Não é pesado Não é pesado Não precisa estar Esperando aquele friozão Pra usar não Porque ele realmente Não é pesado É perfume moderno Não é pesado Né Então é o By the fire place A mesma Margiela Também Que é Incensado Outro perfume Incensado É o Grand Soar Grande Soar Da Maison Francis Courjean Como o próprio nome diz Um perfume Para Para a noite Né Um perfume Para a noite É um perfume Também Chiquérrimo Elegante Bem interessante Esse perfume Ele tem nota De bem joão Com bastante baunilha Com notas ambaradas Com landamon Realmente Uma delícia E já falei Dessa marca Tem um vídeo Onde eu falo Só de perfumes Da Francis Courjean Também Perfume Incensado Também Tem esses perfumes Aqui Que tem um preço Muito acessível É o Ambra Baunilha Ambra Vanilla Que é um Cheiro Perfume doce Perfume quente Bem corpado Assim Moderno também Fácil de usar Nada de pesado E o Ode Vanilla E também Tem notas ambaradas Madeira de Ode E baunilha Também Uma delícia Esse perfume Outro perfume Também Esse também É um pouco Diferenciado É o Ambra Ambra Nue Nue Ambra Nue Da Maison Atelier Colonna Atelier Colonna Esse também É uma prova Que perfume Incensado Pode ser leve Versátil Não é pesado Os perfumes Dessa marca Não costumam Ser pesado E esse daqui O diferencial dele É que são notas Incensadas Misturadas com Notas Cítricas De laranja Tangerina Então realmente Ele tem uma pegada Fresca Ele tem o adocicado Dessas frutas Também E também E também Com notas Incensadas Ele tem É Ele tem Âmbar Ele tem Orquídea Ele tem Bandarina Então Perfume Incensado Fresco Versátil E Moderno Ele é Diferente Assim Não tem Não lembra Não lembra Perfume vintage Nem nada E eu diria também Que ele é Unissex O Ambra Nue Então gente Eu vou terminando Por aqui Eu poderia falar Ainda mais Tem outros perfumes Mas Eu acho que Já deu Já falei Bastante Já falei De uns 20 perfumes Perdi as contas Posso fazer Depois Mais algum vídeo Falando De perfumes Incensados Posso fazer Talvez Umas resenhas Mais detalhadas De um ou outro Se vocês quiserem Escreva aí Nos comentários E eu sempre anoto As sugestões de vocês Teve uma pessoa Que pediu Para eu fazer Um vídeo Sobre Perfumes cítricos Com boa fixação Já tem um tempão Que essa pessoa Me pediu Para fazer Mas assim Eu estou tendo Mais dificuldade Primeiro porque Eu não tenho Muito perfume cítrico E segundo Perfume cítrico Com boa fixação Quer dizer Eu tenho que Testar Com cuidado E tudo Então tem que procurar O perfume Testar o perfume Com cuidado Ver o tempo Que ele dura Então esse Tipo de Esse vídeo Está sendo mais difícil Para mim Para eu fazer Mas perfume Desensado Está tranquilo Realmente eu gosto Eu tenho bastante Já na minha coleção Fora as amostras Que eu testo Então Acho que Vou terminando por aqui Se vocês quiserem Saber mais alguma coisa É só escrever nos comentários Que eu respondo Então vou terminando por aqui Até a próxima Bisu, bisu Tchau 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 Tchau